Oi meninos e meninas, tudo bem com vocês? Meu nome é Marlene Mukai e eu estou aqui na loja de tecidos da Máximos Tecidos em Toledo e eu vou explicar pra vocês como eu escolho tecido pra fazer uma determinada peça, tá? Então eu vou dar uma passeada pra loja e nós vamos fazer no minicurso três peças, que vai ser um vestido mais ou menos soltinho, uma blusinha também, que ela não é uma blusinha agarrada no corpo, é soltinho, e um short com elástico também, não é um short justinho. Então eu vou escolher três tecidos que se enquadrem nesses três modelos. Uma coisa que eu gosto de fazer, que eu acho que é um conselho que eu dou pra vocês, eu faço assim, ó, molde vazado. Então eu pego um papelão, esse aqui é um papel cartão, eu desenho lá só o corpo, né, assim, ó, aqui tá um vestido tubinho, serve pra qualquer tipo de vestido, uma saia, né, uma blusa e uma calça, que serve pra short, etc. Então eu coloco na frente do tecido pra ver se vai ornar, ou seja, porque às vezes você olha uma estampa, você fala assim, nossa, essa estampa é linda, eu vou levar. E às vezes não orna com o que você quer fazer. Você gostou da estampa, mas não pensou se aquela estampa aí vai dar certo, ou aquele tecido vai dar certo praquilo que você quer. E o vazado já te elimina uma... aquilo que não vai ficar bom, porque se você pega, aí eu quero fazer uma calça com esse tecido estampado, aí você põe lá o molde vazado, você fala, nossa, vai ficar parecendo um palhaço de folia de reis, não vai ficar legal. Porque você já tem uma noção. Eu, esses moldes aqui tá bem pequenininho, você pode fazer no tamanho de uma folha de sulfite ou de uma folha de caderno pequeno, né, maiorzinho um pouquinho, tá? Então vamos lá, eu vou dar uma olhada, passeada pela loja e vou mostrando pra vocês as possibilidades de tecido pra fazer aquelas três peças que eu vou ensinar no minicurso, ok? Vamos lá! Então, meninos e meninas, olha, a estampa. Estampa também, você pode fazer tanto um vestido com estampa, como você pode fazer a blusinha que eu vou ensinar com estampa e também nada impede que você faça um shortinho de elástico com estampa, né? Então, assim, o segredo é assim, se você faz uma blusinha com estampa, você usa o short sem estampa. Se você faz o short estampado, você faz a blusinha sem estampa, que vai ornar mais, né? Então, olha, por exemplo, essas estampinhas miudinhas, essa daqui, aquela lá em cima, né, que são estampas menorzinhas, com fundo preto, ele favorece mais a pessoa mais cheinha. A pessoa, assim, que tá com as medidas maiores, porque ele briga menos com o teu formato de corpo. Então, por exemplo, ó, esse daqui, fundo preto, com a estampa miudinha, como esse, né? São, é... a blusinha degage, que é aquela blusinha que vai ter um caimento, um drapeadinho no decote, e é uma viscose, é um tecido mais molinho, ele fica muito bem. Uma estampa, assim, por exemplo, ó, mais alegrinha como essa também, olha como que fica bonitinho, se eu pegar aqui, né, e você consegue visualizar através do meu molde vazado, o como ficaria aquela estampa. Então, por exemplo, olha essa que estampa, esse daqui é um toque de seda, olha como fica bonitinho também, é uma estampa bonita. Vamos ver aqui, por exemplo, eu quero uma estampa com uma cor só, essa daqui também, né, esse aqui é um toque de seda, né, bem maciozinho esse tecido, também ficaria bem na blusinha. Assim como esse, a pessoa gosta de estampas maiores, né, uma pessoa mais magra, que é uma estampa maior, essa daqui, ó, fica bem também. Esse de fundo preto também favorece muito as pessoas, né, gordinhas como eu, né, e esse tom aqui, que é, assim, por exemplo, briga menos com o formato do meu corpo. Falando em tecido, então, você tem, por exemplo, pra blusa degage, ou até mesmo pro vestidinho, você pode fazer ele com a viscose, essa viscose que não é tão transparente. A blusinha, você pode fazer ela também na viscose, no toque de seda. O toque de seda, eu já não recomendo pro vestido, porque ele é mais transparente, né, geralmente o toque de seda, ele é mais transparente. Olha essa estampa também, que bonita, né, eu gosto muito desse tipo de estampa, embora pra mim não fique muito bem, né, mas eu gosto muito desse tipo de estampa maior. Embora pra mim, que sou baixinha, né, ele me achata mais, mas eu tenho roupas com essa estampa. Olha essa daqui também, olha, discreta, esse azul marinho, você faz um shortinho no azul marinho, com essa blusinha aqui, olha como que fica legal. Dá um toque suave, né, esse aqui também, esse tom que é um verde bem pastel, né, que também você pode colocar um shortinho nesse tom de lilás, né, nesse tom aqui que é o mangento, né, esse meinho aqui é mangento. Esse de cima aqui é o nosso roxo, que a gente fala de roxo, certo? Ou beterraba. Então você pode fazer o short nesse tom e nesse tom, com esse tecido aqui ficaria bem legal, né, ficaria bem bonito. Esse daqui, ó, é uma estampa feita em aquarela, que você vê assim, que é tipo aquela estampa meio borradinha, também fica legal, você colocando com short azul. Aqui tem uma outra modelinho de estampa, também toques de seda, tá, esse tecido toque de seda, toque de seda, esse daqui é uma viscose, viscose, viscose. Deixa eu dar uma explicação sobre viscose. Você tem assim, quando eu falo, que eu sempre coloco viscose, porque ele é um tecido próprio pro nosso clima. Ele é um tecido, assim, bem pro nosso verão, porque ele é fresco e ele não gruda no corpo. Por exemplo, se você vai na Europa, eles usam muito no verão o toque de seda, ou o tecido de seda, ou o cetim. Só que pra eles, o verão deles não é tão intenso quanto o nosso, então assim, eles não vão transpirar tanto quanto a gente aqui. Então o cetim, o toque de seda, ele gruda mais no corpo, então ele é mais pra uma meia estação. Você fazer uma camisa assim, ó, de manga comprida, no toque de seda, ele é melhor, né? Agora pro verãozão calor, né, que você vai fazer uma blusa ou de manguinho ou sem manga, a viscose é um dos melhores tecidos, porque ele é fresco. Assim como a cambraia de linho, que também é molinha, não vai, assim, grudar no teu corpo quando você transpirar. Você não vai ter aquela sensação de que aquilo ali tá te queimando, né? A viscose, ele é um tecido que ele é feito de árvore, tá? A base dele é celulose. Celulose é árvore. Então você tem, dependendo da árvore que foi feita a viscose, é a textura dessa viscose, ou seja, tem viscose que ela é mais seca, então ela é feita de uma celulose que gerou um fio mais seco, que faz com que ela desfie mais, ela é um pouquinho mais seca e ela dá um caimento diferente de uma viscose como essa aqui, ó, que é mais macia, mais molinha, essa daqui, ó, mais molinha, mais, né, é suave, que é feito de, que desfia menos, né? Porque aqui, ó, se eu puxar ele vai desfiar menos do que uma viscose mais seca, porque, por exemplo, você, no Brasil, tem três árvores que geram o fio de viscose e o tecido de viscose no Brasil. Ou é de bambu, né, a fibra de bambu, que gera uma viscose mais seca, ou é um pinheiro, que também é muito usado a celulose do pinheiro para fazer fios, que ele já gera, assim, um pouquinho mais, é, molinho, ou é de eucalipto, que é a maioria das nossas viscoses vem até do eucalipto, que é essa viscose mais molinha, né, que até amarrota um pouquinho mais. Então, dependendo do, do, um tecido, vamos lá, um tecido, ele não depende só, por exemplo, da gramatura, né, a gramatura é quantos fios foram feitos no tecido. Então, por exemplo, o tecido plano, ele é assim, né, ele é cruzado assim, certo? Ele é feito assim, a trama, fios assim, fios assim, vai cruzando, certo? Esse é o tecido plano. Esse tecido plano, por exemplo, quanto mais fios ele tem na trama, mais encorpado ele vai ser, e de melhor qualidade ele vai ser, porque ele vai ser mais pesado, ele vai ter mais gramas num metro quadrado. Então, quando fala assim, viscose 300 gramas, quer dizer que tem, em um metro vai pesar 300 gramas, por quê? Porque tem mais fios. Uma viscose de 100 gramas, ela tem bem menos fios nessa trama. Então, ela vai ser mais mole, mais transparente, ela vai encolher mais também, porque aí os buraquinhos da trama, ele gera uns buraquinhos que quando você molha, ele encaixa ali um no outro, ele vai encolher mais. Quanto mais gramas tem, menos ele vai encolher. Isso determina uma qualidade. Outra coisa que determina a qualidade é o fio, do que que ele é feito, né? Não é bem a qualidade, é a textura do tecido, porque você, tanto você faz a viscose ser feita de bambu, ou de pinheiro, ou de eucalipto, ele vai ter a mesma qualidade. Aí vai depender também da grossura do fio. Ou seja, eles podem puxar aquela celulose, fazer um fio muito fininho, e trançar ele bem fininho, bem apertadinho, que vai dar essa viscose aqui, ó, que você nem enxerga os fios, porque tá tão fininho, e ele foi tão trançadinho, tão fininho, que você não enxerga, ele parece uma coisa lisa. Então, vamos lá. Então, dependendo, então, a qualidade de um tecido, ou a textura de um tecido, não depende apenas da... Ah, é só de onde que foi feito, do que foi feito. Não. Depende também de como foi feito os fios. Se ele é mais grosso, se ele é mais fino, se ele tem mais fios na trama, se ele tem menos fios, então é uma N de fatores. E outra coisa que determina também é até a tinta que foi usada pra fazer a estampa e pra colorir o tecido. Então, por exemplo, na pandemia, nós tivemos, não sei se vocês lembram, lá no começo da pandemia, teve um problema assim. Quase que toda a matéria-prima que vem pras fábricas de tecido, ou pra quase tudo que foi produzido no Brasil, vem da China. Os fixantes, esse fixante, esse fixador que é usado pra não desbotar e pra não soltar tinta, né, pra não manchar o tecido, ele vinha da China. Chegou, a China também tava toda parada lá, porque, né, foi lá que começou, etc, ficou tudo parado. Não veio... Então, o que aconteceu com os fabricantes de tecido? Eles começaram a produzir o tecido sem esse fixante. Então, nesse período, ainda tem tecido circulando por aí, que você compra e quando você vai molhar, ele solta muita tinta, porque não foi usado esse fixante de cor. Então, também é importante o tecido usar fixante. Uma coisa que é bom pra você... Vamos supor, como é que eu vou saber se o tecido vai desbotar ou não? Se você pegar o tecido lá na loja e fazer assim, faz assim, tecido. Eu sei que, né, faz assim. Você olhar o teu dedo e ver que a tinta, né, que o teu dedo coloriu, você sabe que ele vai sair tinta, né? Isso é muito comum em brim, né? Brim é danado pra eles fazerem ser o fixante, que provavelmente deve ter algum problema pra fixar, que você faz assim, até jeans. Se você pegar uma calça jeans e esfregar a mão, você vai experimentar numa loja, quando você vê, você tá com as pontas dos dedos azuis, né? Porque você sabe que aquele ali vai, né, vai lavar, vai lavar, vai lavar, e vai sair tinta, sair tinta, e quando você compra ele azul, virou branco no final, certo? Então, isso é outra coisa que determina a qualidade de um tecido, né? Se foi usado fixante ou não. Então, tem muita coisa que envolve a fabricação de tecido, que não é simplesmente só gramatura ou só fios, né? Tem um outro fator. Então, por exemplo, o fio, quando ele vai feita a celulose, ou se ele é fio de algodão, então a bola de algodão é assim, sai da árvore lá de algodão assim. Aí ele vai puxando aquilo ali, vocês já viram isso, até lã de carneira é a mesma coisa. Vai puxando aquilo ali, vai puxando, e vai formando o fio. Isso é feito em máquinas, antigamente fazia na mão. E vai puxando. Se a bolinha é pequena, vamos supor, uma bolinha de algodão pequena, ou a celulose é pouca, aí ele vem, puxa, deu esse fio, vai pegar uma outra bola e emendar aqui, e puxar outro fio, pegar uma outra bola, emendar e puxar outro fio. Aonde foi emendado, da bolinha. Então, quando o tecido da bolinha, é porque o problema está nos fios. Não é a trama, a gramatura, nada disso. É os fios. Porque foi emendado vários fios, e aquilo ali foi na trança, pra lá e pra cá, ele foi, né, cheio de emenda. E quando lava, sabe assim, por exemplo, eu estou aqui, ó, emendado. Aí aquilo ali, você lava, lava lá na máquina, aquilo ali ribita, certo? Aquelas pontinhas ribita, e dá a forma bolinha. Isso acontece muito com blusa de lã. Por quê? Porque a lã do carneiro, você pega lá o carneiro, né, a tosquia, faz aquele, puxa aquele fio, emendou, puxa o fio, vai, 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 fazendo aquele fio, e naquelas emendas vai desfiar e vai formar a bolinha. Vocês já ouviram falar em lã cachimir, não já? Cachimir também vem de ovelha, só que é lá da China, de uma região muito fria na China, e que por ser muito frio, a lã é maior. Ou seja, o carneiro, ele dá uma aposta de lã maior. Então, os fios são mais compridos. Por eles serem mais compridos, eles dão fios bem compridos e dão menos bolinha, o que faz aquele tipo de lã valorizar mais e ser mais caro do que uma lã de um carneiro, digamos assim, brasileiro, porque o clima nosso é mais quente, então ele não vai formar aquela bola de algodão, a de algodão de pelo, um carneiro tão grande quanto o que é lá do inverno. Um exemplo. O algodão brasileiro também é de um clima quente, as nossas, a florada do algodão depende muito de ter chuva, não ter chuva, como qualquer planta. Então, tem épocas que não dá aquela bola grande de algodão, é uma bolinha menor. Então, todo o fio de algodão feito daquele ano vai dar bolinha, não importa se ele for usado com muito fio ou pouco fio, mas porque teve muita emenda. O algodão prima, ou o algodão vindo, se não me engano, do Peru, daquela região andina, ele é um algodão considerado mais caro e de melhor qualidade. Por quê? Porque o algodão lá, por causa do clima, dá essas pelotas de algodão maior. Então, quando puxa o fio, o fio, ele é maior e ele vai dar menos emenda e, consequentemente, menos bolinha. Então, ele vai ser um algodão considerado de melhor qualidade. Está vendo como que tecido não é tão simples assim? É um monte de coisa que faz a qualidade do tecido até a qualidade da planta. A mesma coisa é linho. Linho é uma planta, por exemplo, originária lá do Egito e do Oriente Médio, o tecido mais antigo do mundo é o linho e é uma planta. Só que essa planta também ela pode dar assim, assim ou assim, dependendo do clima da região. Então, conforme o fio, ele é irregular, né? Ele não é um fio, a trama de um linho ele não é regular. Então, também, se ele tiver uma época que as plantas forem mais altas, os fios serão maiores, vai dar menos emenda, consequentemente, menos bolinha, né? E a qualidade de, dependendo do lugar que é produzido o linho, vai determinar a qualidade desse linho. Então, você tem linho que é extremamente caro, que é, vamos supor assim, mil e quinhentos, dois mil reais o metro, porque ele é um linho nobre feito da melhor planta, da melhor localização. E assim, como você tem um linho mais barato, de cem, cento e cinquenta, linho não custa menos do que isso, cem, cento e cinquenta, né? Porque ele é feito, às vezes, até do restante ou daquelas partes menores do linho. A mesma coisa acontece com a seda. O fio da seda nobre gera tecidos até cinco mil o metro e você, fios menos nobres, gera uma seda, digamos assim, de quinhentos reais o metro. A seda pura, que o Brasil a gente nem acha, certo? Então, tudo isso determina, né? A qualidade e o preço de um produto, não é simplesmente a ou a gramatura ou, né? O fabricante, tem muitos motivos que levam tecido a ter N ou Z qualidade, ok? Então, vamos lá. Outro tecido que é muito bom pro nosso verão e que ele tem um caimento muito bom, dependendo dos fios, ele amassa mais ou amassa menos, mas ele é muito bom pro nosso verão e tá muito em alta, que é o linho. Então, você tem, linho, gente, tem uma diferença muito grande entre o linho e o outro, tá? Você tem o linho puro, que ele é feito com aquela fibra da planta do linho, você tem os linhos mistos, né? Então, vamos lá, ó, esse daqui é um linho, é rústico, ou seja, ele é um linho feito com algodão, ou seja, ele tem até fios de linho, mas a maioria dos fios usados são fios de algodão. Então, ele fica assim, antigamente era chamado de linhão, a gente chamava isso daqui de linhão, né? Você vai, você vê a trama, você vê que ele parece a trama de um algodão. Então, ele aqui também é um tecido, que linho também é um tecido que tem que molhar, todo linho encolhe, tá? Não importa se ele é puro, né? Ou misto, ele vai encolher, tá? Esse daqui é um linho puro, né? E esse também aqui é um linho puro. Aí você tem, ó, dois linhos puros, mas eles são diferentes em textura, quer ver? Esse daqui, ele é mais fino, então ele tem menos fios na trama e ele é mais molinho do que esse aqui. Esse é mais encorpado, ele tem mais fios na trama. Além disso, o fio desse é mais grosso do que o fio desse que foi usado na trama. Por isso que esse é um linho puro e esse é um linho puro e às vezes você compra linhos puros e você fala, mas um não tá igual o outro. É porque o fio de um é mais grosso do que do outro, ele tem mais fios na trama do que o outro, então tem todas essas variantes, tá? O linho é ótimo pra fazer o shortinho. Então, assim, o vestido também fica bem nesse linho, tanto qualquer um desses linhos fica bem. Ele fica parecendo aquele vestido dos anos 60, que ele é mais assim, né, esse daqui. Ele vai ficar um pouquinho mais encorpado sem ser demais, então esse linho também dá pro vestido, tá? Ó, esse linho aqui dá pro vestido, esse linho aqui dá pro vestido, esse aqui também dá pro vestido. Esse daqui, por exemplo, já, né, pro shortinho, esse daqui fica bem no shortinho, só que esse aqui vai ficar mais transparente, porque ele tem menos fios. Esse daqui fica ótimo, shortinho, ele é mais encorpadinho. E esse daqui também fica bem no shortinho. Esse aqui vai encolher muito mais do que esses outros, porque além dele ter o linho, ele tem o fio de algodão. Então, esse linho, o linho rústico ou o famoso linhão, ele tem, é feito com fios de algodão, então ele vai encolher mais, tá? Esse aqui é um linho que ele é mais molinho, o fio que foi usado nele é mais fininho, ou seja, o fiozinho que foi usado aqui é mais fino do que foi feito aqui e ele, ele é mais macio, ele é molinho, ele tem viscose. Quando ele é muito molinho assim, esse daqui, ele é um linho com viscose, então é um linho misto. Então, ele dá essa, como é que fala, esse caimento da viscose, mas ele, você vê na trama que ele tem, que ele é linho, que ele tem linho, porque ele tem os fios irregulares. O fio do linho, ele não é inteirinho de uma espessura só, ele é mais grosso no lugar, mais fino no outro, então ele dá esses risquinhos, né, esses risquinhos pra lá e pra cá, mais grosso no lugar, mais fino no outro, né? E ele é mais molinho, ele daria certo pra blusinha, esse linho aqui. Ele ficaria muito bem, mais molinho, ele daria certo em blusas, em blusinhas mais, que você quer um caimento mais leve, em camisas com caminhento mais leve, esse linho aqui, tá? Que é um linho com viscose. Encolhe também, tá? E principalmente porque o fio de viscose encolhe o fio de linho também. Esse daqui é uma cambraia de linho, muito usada em camisaria masculina, por exemplo, né? Antigamente, uma camisa de cambraia de linho era muito cara, ainda hoje é, né? Porque ele é um tecido, ó, ele é mais, ele parece assim, a textura de um tricoline, que ele é mais seco, mas ao mesmo tempo ele é fresco e ele é linho, ou seja, ele é uma cambraia que também, a cambraia também é, a origem dela é celulose, misturada com o linho, né? Que faz essa textura aqui, ó, muito comum em camisaria masculina e que fica muito bem em camisaria feminina e que ficaria aqui, por exemplo, daria pra fazer o shortinho nesse tecido, só que ele é transparente, né? Já não ficaria legal na blusinha, porque ele é mais, assim, ó, ele tem um encorpamento, digamos assim, ele é mais encorpadinho, então ele não daria aquele degage como necessário. Pro vestido também não seria bom, porque ele iria ficar meio transparente, mas é um tecido nobre pra camisaria, tanto feminina quanto masculina, você dá uma camisa chique, uma camisa, né? De melhor qualidade. Meninos e meninas, aqui os cetins, né? Ou crepes, esse daqui são crepes de or, então ele é acetinado, parece um cetim, só que ele é mais encorpadinho, mas não assim, tão encorpado como o crepe pasquale, ele é encorpado, né? É muito usado em vestido de festa. Então, por exemplo, você pode fazer, ah, eu quero fazer a roupa pra eu sair à noite, você pode fazer o shortinho nesse tecido, vou pegar aqui, ó. Ó, o shortinho nesse tecido, e você pode fazer também a blusinha no cetim, né? Você pega, esse aqui também é o crepe de or, mas como ele tem a mesma textura, a mesma aparência de um cetim, então, olha, você pode fazer também a blusinha degage pra você sair à noite, pra fazer uma peça mais pro noturna, né? Mais chiquezinha, né? Ou até mesmo o vestido dá pra você fazer com esse tecido aqui, já é chiquezinho. Porque quando a gente fala em roupa de festa, né? Por exemplo, a pessoa sempre pensa naquela roupa muito elaborada, aquela roupa cheia de coisa, né? Com muito detalhe. Mas você pode fazer uma roupa simples, um vestido tubinho simples, você pode fazer assim, até uma blusinha simples, usar com uma calça pantalona, por exemplo, a blusa degage, com uma calça pantalona, né? De um tecido assim, mais fino, mais chiquezinho, você vai muito bem a uma festa, né? Aí você, o que vai fazer a roupa ficar mais chique? Os acessórios, você usar com sapato escarpão, vestidinho, você usar com uma bolsa de festa toda bonitinha, você colocar um colar bonito, um brinco bonito, fazer um bom penteado, uma boa maquiagem, você vai arrasar na festa, mesmo sendo uma modelagem simples. O que vai determinar a elegância da peça vai ser o tecido que você vai escolher. Você pode fazer o mesmo vestidinho que eu vou ensinar pra vocês, fazer o vestidinho num tecido de viscose, pra você sair no verão, durante o dia, e ir trabalhar, e você pode fazer, por exemplo, um crepe de or, pra fazer uma coisa mais chiquezinha, usar um colar de pérolas, por exemplo, um escarpão, uma bolsa bonita, né? E você pode ir à festa. A mesma coisa com o short, se você fazer o short nesse tecido aqui, ele vai ser um short para sair à noite, pra você ir numa balada. A blusinha também, nesses tecidos, já vai ser uma blusinha pra você sair mais à noite. Então, dependendo do tecido, você transforma aquela roupa numa roupa esportiva, ou numa roupa pra ir trabalhar, ou numa roupa pra você ir na praia, ou numa roupa pra você ir pra uma balada, ou até mesmo pra uma festa. Entenderam? Então, vamos lá. Então, meninos e meninas, olha, o outro tecido que ele existe no Brasil inteiro, que é o tricoline. Gente, antigamente, popeline e tricoline é o mesmo tecido, né? Mesmo tecido. Só que o que aconteceu? Gente, tem o fator marketing. Quando começou a falar, surgiu poliéster, tecido de poliéster, então, popeline com poliéster, são duas palavras parecidas, então, assim, né? Ah, vamos... Foi abandonando o uso da palavra popeline e passou a ser usado tricoline. É muito difícil você entrar numa loja e falar assim, tem popeline, eles falaram, tem, porque ele foi substituído pelo tricoline, certo? O tricoline, ele é um tecido feito de algodão. Então, se ele é feito de algodão, assim como a viscose é feita de árvore, são tecidos que encolhem, então, tem que molhar, né? Antes de você usar, você vai ter que molhar o tecido, né? Molhar não é lavar. Então, procure lá no meu canal no YouTube que tem lá uma aula de como molhar corretamente o tecido, tá? Não é molhado de qualquer jeito, não é posto em máquina de lavar e muito menos pendurado de qualquer jeito, que senão você vai torcer o tecido, né? E vai ficar parecendo tecido usado. Mas vamos lá. Então, o tricoline é a mesma coisa que eu já falei pra vocês. Ele é feito de fios de algodão e dependendo dos fios que foram usados, dependendo da origem do algodão, vai ser a qualidade dele. Se ele veio de um algodão que tem menos emenda nos fios, ele não vai dar bolinha. se ele foi feito com fios que teve muita emenda, ele vai dar bolinha. Você vai achar tricoline muito barato e você vai achar tricoline... Você vai achar tricoline aí sendo vendido, digamos assim, a 20 reais o metro e você vai achar tricoline sendo vendidos a 60 o metro. Aí você fala assim, ah, eles é que vendem caro. Não, é a qualidade do fio. Então, aquele que é mais barato, ele vai ter mais emenda nos fios, ele vai ter menos fios, ele vai... A gramatura dele é menor. Gente, olha pra vocês verem a conta. Uma conta simples. Se eu tenho um tricoline que ele é 100 gramas, a gramatura dele é 100, e eu tenho um tricoline que a gramatura é 300, só pra vocês verem que o de 300 são três vezes mais fios na trama do que aquele de 100. Então, se ele é três vezes mais fios, ele vai custar mais caro. Se ele é só apenas 100 ou ele é 80 gramas, ele vai custar mais barato. A mesma coisa é percal, que também é outro tecido de algodão, a trama dele só é um pouquinho mais rústica. Também, você tem percal de 80 gramas, percal de 150, percal de 200, que se fala 200 fios. Ou seja, na trama, quanto mais fios, mais caro ele vai ser. Certo? Isso é importante vocês terem uma noção. Então, você pode fazer, por exemplo, o shortinho de tricoline. O tricoline, ele amassa mais. Então, se você vai fazer tricoline, vai fazer o shortinho de tricoline, você procura um tricoline mais grosso. Ah, a loja lá não sabe me dizer a gramatura. Faz isso na mão. Aí você olha ali contra o sol. Se você olhar contra a luz e você ver que ficou transparente, eu pus de cá e eu tô vendo de cá, você sabe que ele tem menos fios na trama. E se ele for mais encorpado, você sabe que ele tem mais fios na trama. Então, ele vai pesar mais. Certo? Então, por exemplo, ah, então eu não posso comprar o tricoline com menos gramatura, mais molinho? Pode, ele vai ficar legal na blusa ou no vestidinho, né? Porque o vestidinho é mais soltinho, ele não precisa, você não vai usar um tecido encorpado, vai usar brim pra fazer o vestido, ele vai ficar armado, né? E nem a blusa. Então, aí o tricoline mais fino com menos fios, você vai usar na blusa ou no vestido, ok? Então, olha, do lado de cá, você tem uma viscose, essa viscose aqui, ó, é uma viscose rayon, só que ela é mais encorpada. O que que é rayon? Então, assim, a viscose rayon, quando fala rayon, ele tem uns, vou falar de forma assim, bem, tem uns raios assim, ou seja, ela tem, a trama dela tem uns riscos assim, na vertical. E isso é comum, não é só na viscose, tem vários tecidos rayon, você tem lã alfaiataria rayon, você tem, por exemplo, é crepe rayon, o que que é o rayon? Rayon é quando a trama, ela é na vertical, ela tem uns riscos na vertical assim, se você olhar bem de pertinho, você enxerga. Então, ela, tudo que é rayon, ele é mais encorpado um pouco, então ele é mais firme, porque a trama, ela foi feita assim, e ao mesmo tempo, parece uma, sabe, aquela espinha de peixe, tudo assim, de travessada, então, a forma como foi feita essa trama no tear, faz com que aquele tecido, ele seja um pouquinho mais encorpado, entenderam? Então, aqui ó, por exemplo, essa viscose aqui ó, ela é bem encorpadinha, ela fica muito bem em calça comprida, inclusive eu tenho calça comprida desse tecido aqui, em calça comprida, em shorts, e no vestido também, porque ele vai ser mais encorpado, mas ao mesmo tempo, ele é macio, e ele vai dar um caimento. Então, esse tecido aqui, também, é de excelente qualidade. E esse daqui, é uma viscose Rayon, é, tá escrito aqui, viscose Rayon Twill, que ele é um pouquinho mais grosso, do que só a viscose Rayon, entenderam? Um vestido, esse aqui é ótimo, para calça e short. Então, olha meninos, aqui na mesa, tem três tipos de viscose diferente, três viscoses diferentes, olha, essa daqui, é a viscose Rayon, que eu acabei de mostrar, para vocês, né, e ela é mais encorpada. Por quê? Por que que ela é mais encorpada? Tem mais fios, portanto, ela é, né, em cem metros, em um metro quadrado, portanto, a gramatura é maior. O fio é mais grosso, o fio usado, ele é mais grosso, o que deu o tecido mais encorpado. Como eu falei para vocês, esse tecido fica ótimo para calça, não é a calça justinha, como eu falei para vocês, mas uma calça alfaiataria, nesse tecido fica legal, uma calça com elástico, um vestido tubinho, um vestido assim, né, que você queira, que é uma saia, que você queira, que tenha um caimento leve, mas com menos transparência, e mais encorpado. Esse daqui, é uma viscose Rayon, esse é uma viscose, também Rayon, como esse, mas o fio é um pouco mais fino, e o fio é um pouco mais seco. Esse tecido aqui, desfia mais, se eu fizer assim, ele vai desfiar mais, por causa dos fios, serem mais secos, mas ele é um tecido, muito molinho, e ao mesmo tempo, ele não é mole demais, mas ele dá para fazer a blusa, dá para fazer o vestido, e dá para fazer o shortinho, quando é um shortinho com elástico, shortinho mais maleável, né? E esse outro, a viscose aqui, que eu também já mostrei para vocês, ela é uma viscose, mais molinha, tipo assim, bem maciazinha, com o fio mais fino ainda, e ela é um tecido, que ela tem uma maleabilidade ótima, para fazer a blusinha, por exemplo. Então, olha meninas, aqui eu pus os três fios, esse fio é dessa viscose, esse fio é dessa viscose, que eu falei para vocês, que ela é mais seca, desfia mais um pouquinho, mas ela também, ela é mais firmezinha, e desse fio de cá, é desse tecido aqui, que aquele rosinha clarinho, que eu acabei de mostrar para vocês, mas o fio não aparece aqui, que ela é mais molinha, mas ela é mais maciazinha, muito boa para fazer blusa, camisa, né? Olha para vocês verem, que dá para você ver, claramente, a espessura dos fios, ó, você consegue ver, a diferença, de espessura, você vê que esse é mais grosso, esse é médio, e esse é mais fininho, então, cada um aqui, ó, você tem uma espessura diferente, ou seja, que isso também, determina a qualidade, do fio. Então, olha, eu vou escolher, para fazer todas as peças, porque eu queria escolher um tecido só, para fazer todas as peças, que a Camila vai vestir, para fazer o shortinho, para fazer o vestido, e para fazer a blusinha. Então, qual o tecido que vai se adequar melhor, a esses três peças? Então, assim, esse daqui, ele é mais encorpado, ficaria muito bem no short, mas já não ficaria muito bem na blusinha, porque ela ia ficar com uma onda muito grossa, aqui em cima. Esse tecido aqui, essa outra viscose, mais molinha, ficaria ótimo na blusinha, e também no vestidinho, ficaria bom, mas o shortinho, ele ficaria mole demais, e ia ficar parecendo um shortinho de pijama, porque ele ia ficar muito molinho. Então, eu escolhi, essa viscose aqui, né, que é a viscose Rayon, mas ela é uma viscose mais seca, ela no fio, não é nem tão grosso, nem tão fininho, e ela é, ela vai desfiar um pouquinho, mas eu vou ensinar vocês a costurar o tecido que desfia um pouco. Todo tecido que desfia um pouco, você não pode fazer peças justas, agarradas ao corpo, porque ela vai esgaçar, ela vai abrir. Então, não é, esse tipo de tecido é pra peças mais soltinhas, que vai ser o vestido, que vai ser a blusinha, que vai ser o shortinho, tá? Então, eu escolhi esse daqui, porque ele tem uma, um encorpamento, digamos assim, ó, que ele vai ficar bem nas três peças, ele não é transparente demais, né, ele não é transparente, ele não vai deixar o short muito transparente, não vai deixar o vestido transparente demais, e também ele vai dar o caimento que eu quero na blusinha de gage, que ela tem um certo drapeado. Então, esse daqui é o que vai ser escolhido. Então, eu vou usar essa cor, porque essa cor é bem verão, essa cor vai estar bem alta no verão, né, e é uma cor assim, que eu acho que combina muito bem com o nosso clima. Então, vamos lá, meninos, até a próxima aula! E aí In the net Obrigado.